Olá, tem questão chegando para o cargo de agente comunitário de saúde, mais uma questão, é com a Banca FGV. Você vai apertar pause, vai ler, responder e depois voltar pra cá. E antes da nossa resolução, enquanto você resolve, um abraço especial para alguns membros do nosso canal, a Júcia de Assis, a Maria José Santos Carvalho, a Gilda Carvalho, o Ernson Pereira da Silva e o nosso amigo Samuel Carlos. Vamos lá? O processo pelo qual se utilizam critérios clínicos, sociais, econômicos, familiares e outros para identificar subgrupos de acordo com a complexidade da condição crônica de saúde com o objetivo de diferenciar o cuidado clínico e os fluxos que cada usuário deve seguir na rede de atenção à saúde para um cuidado integral, é denominado de extratificação de risco, gabarito letra C. A extratificação de risco é o método utilizado na área da saúde para classificar os pacientes de acordo com o nível de risco que eles apresentam. Essa classificação é baseada em diversos fatores, como condições de saúde, comportamento de risco, histórico familiar e outros. Por exemplo, no contexto de doenças cardiovasculares, a extratificação pode ser usada para determinar a probabilidade de um indivíduo sofrer um evento cardiovascular com um ataque cardíaco. Isso é feito levando em consideração fatores de risco, como idade, histórico familiar de doença cardíaca, tabagismo, sedentarismo, obesidade, hipertensão e níveis de colesterol. A extratificação de risco é fundamental para a personalização do cuidado ao paciente. Ao identificar os indivíduos de maior risco, os profissionais de saúde podem direcionar recursos e intervenções de maneira mais eficaz, prevenindo eventos adversos e melhorando a qualidade do cuidado. Então, espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo. Valeu!